Oi, Didi, tu não falou que sabia jogar futebol? Tá louco, tá sim, cara, né, essa cara? Tá louco, mano? Faz tempo que tu dá migué, não sabe nem sacar Da rende a bola não passa, acho melhor parar Por aqui, os fundamentos tu não aprendeu Nenhum! Mas a passada tu sempre bebeu Cadê aquele jogador que no insta é um leão? Na areia tu vai muito mal, só foto tu sabe postar É, no futebol aí tu não convenceu, tu não convenceu Um shark attack tu nunca vai dar Ah, bola no peito tu amorteceu Tu amorteceu E o Gatorade é tu que vai pagar Ah, bola no peito não subiu Didi, no futebol aí não vai dar Não dá, né, pai?